Opa, beleza, confirmando aqui ó, ok aqui esse, ok, ok, só ficou esse aqui ó, faltando, vamos fazer, vamos fazer Opa, show de bola, filho, então é isso aí, aparelho Moto E, conector de bateria, tava solto, terminamos aí o serviço, né, show de bola mesmo então, obrigado a todos, um abraço, adeiro de ver